Na tarde desta terça-feira, o prefeito José Aldemir, ao lado da secretária de Educação Josiane e da prefeita eleita Socorro Delfino, realizam a assinatura da ordem de serviço que contemplam duas escolas, Maria Guimarães Coelho, no bairro São Francisco, e Escola José Leite Rolim, no bairro Vila Nova. Acompanhe a cobertura e a seguir a fala de José Aldemir e Socorro Delfino. Agora pela tarde, o senhor assinando aqui a ampliação e reforma de mais duas escolas para Cajazeiras, quer dizer, o trabalho não para, né, Zé? Sem dúvida. Quando eu fui eleito, eu fui eleito pela soberania do povo de Cajazeiras, pelo entendimento do povo de Cajazeiras, que me conhece, sabe do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, e foi num compromisso de trabalhar desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando assumimos a prefeitura, até o dia 31 de dezembro de 2024. E o meu dever, a minha obrigação, é fazer cumprir esse compromisso. Por isso que nós estamos, aí, como diz você, visitando a execução da obra das ruas pavimentadas, são 10 ruas pavimentadas por asfalto, mais 4 ruas que começaram hoje a execução das obras para a pavimentação paralepípedos, está aí a continuação da execução da obra da adutora de Buqueirão, para abastecer 27 comunidades rurais, está aí a continuidade da execução da obra da creche da Zona Norte, a creche do bairro São Francisco, que está a pleno vapor, está aí a unidade avançada de oncologia, também da mesma forma, e assim por diante. E agora, nesse instante, dando a ordem de serviço de mais duas escolas, uma no bairro São Francisco e outra na Vila Nova. São duas escolas que estão recebendo a ampliação e a reforma da escola, tanto na escola lá do bairro São Francisco, como na escola da Vila Nova. A ampliação da escola, reforma da escola, para completar 100% das escolas municipais, da rede municipal de ensino, através da Secretaria da Educação, tendo à frente a professora Joséane Maciel, a quem eu agradeço, em meu nome pessoal, em nome de Corrinha, que foi secretária da Educação e hoje está eleita prefeita de Cagliazeiras, para dar continuidade a essa mudança que foi implementada e implantada em 2017. Exatamente, com toda a equipe da Educação, eu quero agradecer, exatamente para fazer com que Cagliazeiras continue crescendo, continue se desenvolvendo e as políticas públicas, cada vez mais, do município se sintam mais fortalecidas. De forma muito positiva, porque o nosso propósito, como sempre falamos, é exatamente o projeto do trabalho. E é isso que fazemos todos os dias, dando continuidade ao grande trabalho do prefeito trabalhador José Aldenir, a qual está na sua gestão com muito orgulho e estamos aqui exatamente para dar continuidade a esse grande trabalho. Hoje, realmente, estivemos presentes, historiando a obra da pavimentação asfalta na nossa cidade, agora a assinatura de duas ordens de serviço para ampliação e reforma de duas escolas, projeto de tamanho e importância, exatamente a escola José Leite, no bairro Vila Nova, a escola Maria Guimarães, no bairro São Francisco, e ainda hoje à tarde, estaremos historiando também o início de pavimentação à paralela de alguns bairros da nossa cidade. A exemplo do bairro dos Remédios e no bairro São Francisco. Então, é isso. O propósito é trabalhar muito, muito com Cajazeiras. Na próxima semana, estaremos viajando a Brasília, ao lado do prefeito José Aldenir, da deputada doutora Paula. Com certeza, voltaremos com muitas novidades para o 2025. E é isso. Agradecer mais uma vez ao povo de Cajazeiras e dizer que tudo sempre será por amor a você, Cajazeiras. É um grande trabalho, é mudança e inovação, fazendo a nossa cidade crescer verdadeiramente um projeto de trabalho, com muito amor pelo que fazemos. Muito obrigada e conto conosco.